Olá, queridos amigos, hoje é 23 de agosto e a notícia é ótima. Agora, bateu, levou. Um projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 20. É o projeto de lei 2438 de 2019, que responsabiliza o agressor de violência doméstica. A pessoa que cometer violência doméstica vai ter que ressarcir o SUS pelos custos médicos e hospitalares do atendimento à vítima. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Então, rapaziada, agora, antes de partir para a ignorância, é melhor contar até 10. A reportagem é de Cíntia Moreira. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira um projeto de lei que responsabiliza o agressor de violência doméstica a ressarcir o Sistema Único de Saúde, o SUS, pelos custos médicos e hospitalares de atendimento à vítima. Agora, a proposta está pronta para sanção presidencial. O projeto já tinha sido aprovado na Câmara, mas sofreu alterações durante a votação no Senado Federal. Com isso, o texto precisou voltar para a nova apreciação dos deputados, que rejeitaram as mudanças feitas pelos senadores. A senadora do projeto, deputada Rose Modesto, explica que nos casos como os de uso de abrigo pelas vítimas e de dispositivos de monitoramento, os custos serão também ressarcidos pelo agressor. A proposta tem o objetivo de expressar diretamente na lei Maria da Penha a responsabilidade civil do agressor no âmbito doméstico em ressarcir todos os danos por ele causados, inclusive aqueles relacionados com os serviços de saúde prestados às vítimas e com o uso de dispositivo de segurança pelas vítimas para evitar novas agressões. O dinheiro deverá ir para o Fundo de Saúde do Ente Federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços. O texto também prevê que os bens da vítima de violência doméstica não podem ser usados pelo agressor para o pagamento dos custos. Com informações da Agência Câmara, reportagem Cíntia Moreira. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like, assim você receberá um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Obrigada e até a próxima!